As respostas que hoje o Sr. Primeiro-Ministro deu às perguntas efetuadas pelo PSD permitem-nos tirar conclusões claras. A primeira conclusão é que o Primeiro-Ministro desmentiu o Ministro João Galamba, contrariando aquilo que o Ministro João Galamba disse na Comissão Parlamentar de Inquérito e disse aos portugueses. Não pode haver duas verdades, um dos dois está a mentir, ou o Sr. Primeiro-Ministro ou o Ministro João Galamba. A segunda conclusão é que o Primeiro-Ministro acusou hoje o Ministro João Galamba de ter permitido a um membro do seu gabinete que tivesse acesso à matéria classificada sem estar credenciado para esse efeito. Ora, em suma, o Sr. Primeiro-Ministro passou um atestado de incompetência ao Ministro João Galamba e ao funcionamento do seu gabinete. Resulta por isso que o Governo de Portugal está enredado num conjunto de mentiras, de desmentidos, de jogos de palavras que abalam o prestígio das instituições. Face às respostas hoje dadas pelo Primeiro-Ministro de Portugal, das duas, uma. Ou o Primeiro-Ministro demite imediatamente o Ministro João Galamba, a quem imputou ter mentido ao Parlamento, numa Comissão Parlamentar de Inquérito, e ao País, de ter sido incompetente, negligente para preservar documentos classificados, ou a única conclusão possível é que o Sr. Primeiro-Ministro se demitiu do País porque permite tudo sem retirar qualquer ilação, conclusão ou responsabilidade. Estas são duas conclusões factuais, elas são claras, elas são óbvias, daquilo que foram as respostas dadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Estou naturalmente... Relativamente à intervenção do SIS, o Primeiro-Ministro não esclareceu quem o Governo permitiu que os serviços de informações atuassem este caso e foi um fundamento legal. Essa é a primeira das conclusões. Vamos ser claros. O Ministro João Galamba disse na Comissão Parlamentar de Inquérito aos Srs. Deputados e ao País que quem lhe sugeriu que fizesse acionar os serviços de informação foi o Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes. Hoje, por escrito, o Sr. Primeiro-Ministro nega que tenha sido o Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes a ter sugerido ao Ministro João Galamba. Não é possível as duas coisas serem verdade. Uma das duas é uma mentira. E das duas uma. Ou mentiu o Ministro João Galamba, ou mentiu o Sr. Primeiro-Ministro. Mas se o Sr. Primeiro-Ministro entende que quem mentiu foi o Ministro João Galamba, porque foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro escreveu hoje nas respostas dadas ao PSD, o Sr. Primeiro-Ministro só tem uma solução, só tem uma saída. E a saída é apontar a porta de saída ao Ministro João Galamba. Caso contrário, o que o Sr. Primeiro-Ministro está a dizer ao País é que eu tenho no meu Governo um Ministro que mentiu numa Comissão Parlamentar de Inquérito, que mentiu aos portugueses, mas ele, Primeiro-Ministro, é que se demite da sua responsabilidade de chefe de Governo, de governar o País, e demite-se, portanto, do País, como eu tive a ocasião de dizer. O País também fica por apurar, está na aula, foi aqui o papel de aberto de orçamentos entre o País? Fica por apurar. O Sr. Social Estado vai ter ocasião de, na próxima terça-feira, responder aos Srs. Deputados da Primeira Comissão no Parlamento. Mas há hoje já uma conclusão que se pode tirar. É que o Ministro João Galamba mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito, mentiu aos portugueses, e não sou eu que o digo, é o Sr. Primeiro-Ministro que o escreve. Ora, quando nós temos um Primeiro-Ministro do País, a assumir por escrito, que tem um Ministro que mente ao País e aos deputados, quando diz mais, que não já tive a ocasião de dizer, que negligenciou, que tratou com ligeireza e irresponsabilidade, o facto de ter permitido que um seu assessor tivesse acesso à informação classificada, sem que esse assessor tivesse as credenciais para o efeito, a pergunta é o que é que está o Sr. Ministro João Galamba ainda a fazer no Governo? Ou então, o que é que está o Sr. Primeiro-Ministro a fazer, porque ele está-se a demitir da sua responsabilidade de Chefe de Governo. Como tive a ocasião de dizer, falta ainda ouvir, no âmbito da Primeira Comissão, o Sr. Recessado de Estado, João Mendonçamentos. De qualquer maneira, nós temos dito que não excluímos nenhuma das hipóteses que estão em cima da mesa. Mas eu queria partilhar convosco e com o País uma reflexão. Se nós temos Ministros a mentir numa Comissão Parlamentar de Inquérito, com a anuência do Primeiro-Ministro, nós colocamos até em causa a própria utilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito, se for para os Ministros continuarem a mentir. Na verdade, parece que o Governo tem interesse em prolongar esta novela. Sinceramente, dá a sensação que o Governo não fala propositadamente, com clareza e com verdade ao país. Porque enquanto esta novela prossegue, há uma vida real lá fora. Há portugueses que estão à espera há mais de meses, às vezes de anos, de um ano, para uma consulta num hospital, para uma cirurgia. Há portugueses com dificuldades em fazer face às suas despesas diárias. Há dificuldades no acesso à habitação. Há os problemas que nós conhecemos na educação. Dá mesmo a sensação que o Governo, propositadamente o seu Primeiro-Ministro, prefere continuar enredado em mentiras para distrair os portugueses da vida real que está lá fora. Muito obrigada. Nós continuamos a não excluir nenhuma hipótese e vamos esperar por ouvir o Sr. do Secretário de Estado Mendonça Mendes na próxima terça-feira. Não é possível depender das suas palavras que efetivamente o PSD repensou também essa iniciativa de poder avançar com a Comissão Parlamentar de Inquérito, já que me fazia depender destas explicações, avançar ou não, para esse pedido. Não quero que depreenda nada disso das minhas palavras. Quero que fique claro que o PSD não exclui nenhuma hipótese. Hoje o que é importante dizer é que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu que o Sr. Ministro João Galamba mentiu e que permitiu a um assessor usar informação classificada sem estar credenciado para o efeito. E repito a conclusão que o PSD retira. Ou o Sr. Primeiro-Ministro demite imediatamente o Ministro João Galamba ou podemos dizer e afirmar que o Sr. Primeiro-Ministro se demitiu do país. Muito obrigado.